Fala pessoal, eu estou aqui no anel viário logo depois da câmara Três carros aqui, três carros incendiados aqui, um caminhão ali Ixi, o caminhão aqui, dois carros aqui atravessados na pista Outro lá em cima, mais um outro lá em cima, a gente não sabe o que está acontecendo O anel viário completamente fechado, sentido câmara, zona sul Um, dois, três, um caminhão ali Um caminhão pegando fogo Aqui um outro carro, um outro carro aqui Mais um carro lá atrás Esse aqui é um carro Então um caminhão, três carros, quatro carros pegando fogo aqui Pessoal, não sei o que está acontecendo Cuidado ao passar aqui pelo anel viário, hein pessoal Toma cuidado, abraço